Opa, fala, Dênio. Ô, Dênio, eu vi que o Vale divulgou que tem tecnólogo em um ano, isso é verdade ou é primeiro de abril? Que isso, é primeiro de abril não, cara. É verdade que eu tô com o site aberto aqui, ó. Tecnólogo no Vale Concurso em um ano. Você aproveita o seu curso sequencial, né, e aqui no Vale Concurso você consegue fazer o tecnólogo em um ano. Com a gente também a gente tem um sequencial, né, três meses sequencial, mais tecnólogo, mas em um ano você consegue concluir e fazer aquele concurso do seu sonho. Qual concurso dá pra fazer, você sabe? Olha, não sei não, dá pra usar na PCMG? Dá pra usar na PCMG, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, qualquer concurso que exija um diploma de nível superior, o tecnólogo do Vale Concurso em um ano ele é aceito. Então vem pro Vale Concurso, você aí que quer fazer seu tecnólogo e garantir, né, sua vaga no concurso em 2024. E ele é online? Eu preciso fazer aí como que é? 100% online, não tem TCC, então é um curso muito tranquilo de se fazer. Lógico que é um curso superior, né, e você com a sua dedicação e disciplina ali, e você consegue, né, concluir com tranquilidade nesse um ano aí. Show de bola, valeu, Deno. Vou correr, Deno, valeu, então. Valeu, matricula lá, hein? Tamo junto.